Dropa do Bill Bill me da um lança B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b! Então tu gosta né piranha, vou gostar de bandido Ela só sente tesão se tiver um pouco de perigo Então tu gosta né piranha, vou gostar de bandido Ela só sente tesão se tiver um pouco de perigo Ela vem aqui pro top pra dar pro envolvido Vem pro palito, top pra dar pro envolvido Ela só sente tesão se tiver um pouco de perigo E aí, e aí, e aí, e aí, dois pênis do D&D Bota pra girar moleque Dropa do Biu Dropa do Biu Dropa do Biu Biu, me dá um lança 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 FODES FODES Então tu gosta, né piranha? Tô gosta de bandido Ela só sente tesão Se tiver um pouco de perigo Então tu gosta né piranha, tu gosta de bandido Então tu gosta né piranha, tu gosta de bandido Ela só sente tesão se tiver um pouco de perigo Ela vem aqui pro, só pra dar pro desenvolvido Vem pro palito, só pra dar pro desenvolvido Ela só sente tesão se tiver um pouco de perigo Ae, ae, dois pedro dedinho Tu é pica porra